Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina, fica fácil esquecer Você quer meus beijos, seu desejo, tanto devo ser Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços, me faz ver o seu perfume Sem você na minha vida, quase morro de ciúme De ciúme Abra essa porta de uma vez, traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abra essa porta de uma vez, pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços, me faz ver o seu perfume Sem você na minha vida, quase morro de ciúme De ciúme Abra essa porta de uma vez, traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abra essa porta de uma vez, pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu peito 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 Do meu peito